A programação religiosa contou com a presença de muitos fiéis. A Igreja Diocesana de Coruatar, dessa vez, parece ter ficado pequena para tanta gente, não só da cidade, mas também de muitos municípios da região, que vieram participar da missa realizada pelo sétimo ano de aniversário de morte do Bispo Dom Reinaldo Pinder. A missa foi celebrada pelo atual Bispo da Diocese de Coruatar, Dom Sebastião Bandeira. Estamos hoje celebrando o sétimo aniversário da Páscoa Definitiva de Dom Reinaldo para a Casa do Pai. É o momento de todos nós que o conhecemos, manifestarmos a nossa gratidão, o nosso respeito à sua pessoa e à sua obra. Cada ano que passa, nós vamos aprofundando quem foi Dom Reinaldo, este pastor que marcou profundamente, não só a nossa igreja, mas toda a nossa região, que compreende a Diocese de Coruatar, que são 16 municípios. Dom Reinaldo Pinder nasceu em 12 de janeiro de 1939, na cidade de Berlim, na Alemanha. Foi ordenado sacerdote em 10 de outubro de 1964 e foi eleito Bispo de Coruatar em 5 de maio de 1978, sendo assim o primeiro Bispo da história desta Diocese, ficando à frente por mais de 32 anos. Porque Jesus nos diz, através do Evangelho, que mesmo que estejamos mortos, permanecemos vivos no coração daqueles que o amam. E nós amamos Dom Reinaldo. Dom Reinaldo foi tudo na nossa vida aqui, na nossa Diocese, na história de Coruatar. Foram 32 anos de muita luta e de muitas vitórias. Durante décadas, Dom Reinaldo lutou por igualdade, o respeito pela natureza, o diálogo entre religiões e credos diferentes. Idealizou e conquistou metas na cidade, onde morou, se dedicou e amava. Dom Reinaldo deixou um grande legado para a sociedade. Por aqui, não há quem não lembre, ou pelo menos, não saiba disso. A lembrança, a saudade, essas jamais desaparecerão do nosso coração. E nós lembramos tudo o que ele foi, tudo o que ele fez. Então, tudo isso representa tudo, porque tudo o que nós estamos vivendo aqui, a gente lembra ele em todos os momentos, nós lembramos dele, porque ele foi aquela pessoa que, o primeiro Bispo da nossa Diocese, foi uma pessoa que nos marcou mesmo. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho.